Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Nós estamos nos aproximando do final do ano, do final de um ano civil e no final mais antecipado ainda de um ano eclesiástico e naturalmente as leituras litúrgicas endereçam a mente dos fiéis e da assembleia orante para o fim, em primeiro lugar, o final do universo ou da história. É o que diz o evangelho de Jesus hoje. O dia do filho do homem será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e morreram todos. A respeito do final da história, nenhum de nós pode antecipar coisa alguma. Com muito custo, nós podemos chegar aos inícios da história humana, mas mesmo assim, com muito custo e mais hipóteses do que afirmações confirmadas. A respeito do final, absolutamente nada. Mas eu quero dizer uma coisa àqueles que me veem e me escutam neste programa. Não é o final uma coisa fantástica. Vejam, nós temos aqui na Terra, no nosso planeta, um arsenal atômico capaz de fazer explodir isto, não sei quantas vezes. Basta que isso tudo ou parte disso caia nas mãos de um louco, para que tudo seja destruído. Nós temos alguns asteroides, na verdade, mais ou menos uns 200, que giram um tanto irregularmente ao redor da Terra. Basta que um deles, de certa magnitude, se choque com o nosso planeta para realizar também a destruição de tudo. Bem, isto para mostrar que o que o Evangelho diz não é assim tão fantástico e tão fora de qualquer conceito e qualquer bom senso. Porém, secundariamente, o texto pode também significar o seguinte, e isto é muito importante para nós. o final de nossas vidas. Nós tivemos um início, não nos conhecíamos antes, nem nos lembramos do dia do nascimento. Foram outros que nos trouxeram até aqui onde nós estamos. E também não podemos prever o nosso fim. Há muitas pessoas que hoje se levantaram, como nós pela manhã, completamente ignorantes de que seria a última noite neste mundo. Tudo isto pode acontecer conosco também. Não, não é que vá acontecer, mas nós devemos estar preparados para não acontecer conosco, como diz a Escritura hoje, nos dias de Noé. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto